Nós tivemos já há um ano e meio uma batalha para que mudássemos aqui a sede do Cine em Tubarão. Em que motivo? Qual o motivo? O fato era acessibilidade. Os portadores de necessidades especiais, principalmente os cadeirantes, não conseguiam ter acesso ao Cine, porque era uma escada ainda muito curta, sem possibilidade até da construção de uma rampa. E com essas discussões, com o Rodrigo Minotto, então diretor aqui estadual do Cine, e tivemos contato com o presidente do nosso partido, Manuel Dias, buscamos o Carlos Lupe em Brasília. Ele então acabou nos auxiliando na viabilidade desta alteração de endereço, só que faltava brilhantar essa mudança com a vinda do próprio ministro à cidade de Tubarão. Conseguimos então, na conversa de partido, trazer com que o Manuel Dias estivesse no contato com o Carlos Lupe e insistimos pela presença do ministro na cidade. Com isso tivemos resultado positivo e amanhã teremos aqui o ministro do Trabalho, Carlos Lupe, na cidade de Tubarão.